Ovo de Deus, boa noite. Ovo de Deus, boa noite. Ovo de Deus, boa noite. Ele vai falando com a gente, se está conseguindo ouvir a gente direitinho. Ovo de Deus, boa noite. Ovo de Deus, boa noite. Não estou conseguindo fixar. Foi. Boa noite, pessoal, que está chegando aí. Boa noite. Falem com a gente, se está conseguindo ouvir bem. Eu deixei fixado a palavra da pregação, para que vocês já corram lá, peguem a Bíblia, porque Deus vai falar com a gente hoje, né, Álvaro? Com certeza. Não, parece que está tudo ok, então. Estou muito escuro aí, não, né? Não. Então, você acha melhor desativar os comentários? Porque eles ficam, né? Não. Não. Então, vamos dar um oi também para o pessoal do Facebook, porque o Juliano está fazendo a transmissão lá no Facebook também, então ele está nos gravando. Então, olá para quem está aí no Facebook e está assistindo a gente aqui. A palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 12 a 20. Na hora da pregação, eu vou retornar e falar, então, todo mundo já com a Bíblia na mão. E agora a gente vai começar a rezar, né, Álvaro? Pode ficar à vontade. Vamos iniciar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Vamos iniciar com o nosso louvor, falando que hoje é tempo de glorificar, agradecer e santificar o nome desse que é Todo-Poderoso. Hoje é tempo de louvar a Pai, nós agora fica teu Espírito, e então é só cantar, e a Cristo exaltar, e sua glória descerá deste lugar. Vem louvar, 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 vem louvar. Vem louvar dos louvores, Deus a vida, é meu prazer ouvir o que nos diz. E então é só cantar, e a Cristo exaltar, e sua glória descerá deste lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que alegria, meus irmãos, essa música que vem dizer, no meio dos louvores, Deus habita. No meio dos louvores, Deus habita. Então, pra iniciar esse grupo de oração, eu convido você, o Álvaro vai continuar tocando essa música pra nós aqui, e eu convido você aí, onde quer que você esteja, que você já comece a louvar e agradecer o nome do Senhor que te trouxe até aqui. Olha só, no meio dos louvores, Deus habita. Então, nós vamos atrair a presença de Deus até a nós, através do nosso louvor. Então, você que eu tenho certeza que conhece essa música, vem louvar com a gente, que você possa ir louvando e vindo dizer no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. 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 Vem louvar Vem louvar Vem louvar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém É a presença de Deus que nós vamos buscar essa noite Mais uma vez É a presença dEle que nós necessitamos Por isso nós pedimos a Deus nessa noite, nesse momento Para que Ele possa vir com o Teu Espírito Santo Possa nos iluminar, possa nos abençoar a cada dia Que Ele possa mover sobre nós Que Ele possa mover o Teu Espírito Santo sobre nós Que nós possamos sentir o fogo de Pentecoste neste lugar No lugar que você estiver, na sua casa, junto com sua família Que você possa estar em qualquer lugar Que Deus possa estar movendo verdadeiramente sobre Ti E que o Espírito Santo possa fazer parte de cada dia De cada momento, de cada instante Nós possamos abrir nosso coração Para o Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus está neste lugar Que você possa rezar com essa canção O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus está aqui O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus está aqui 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 É aqui que nós sabemos O Espírito Santo de Deus está aqui 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 aí agora, que está deixando o seu boa noite, que chegou aí no meio da canção que você possa ir falando para o Espírito Santo, porque olha o Espírito Santo está ouvindo você hoje, que você possa ir falando para o Espírito Santo para ele vir fazer morado, que você possa ir falando para o Espírito Santo, move te em mim Espírito Santo porque eu quero te sentir eu quero sair dessa live aqui de maneira diferente do que eu estou chegando aqui eu quero sair dessa live sentindo a presença de Deus porque meus irmãos, não tem barreiras para o Espírito Santo agir, nós estamos separados né, cada um na sua casa, mas o Espírito Santo de Deus está conosco e se o Espírito Santo de Deus está conosco nós podemos nós podemos muito mais do que a gente pode imaginar, porque não há barreiras com o Espírito Santo de Deus agir então vá abrindo o seu coração você que iniciou aqui esse grupo de oração conosco falando a Deus vai abrindo o seu coração meu irmão vai abrindo o seu coração e vai falando Espírito Santo eu te desejo Espírito Santo coloque a mão assim no seu coração em uma atitude de oração e não deixe não deixe a graça passar e vai falando Espírito Santo de Deus vem no meu coração Espírito Santo de Deus eu quero me entregar a ti Espírito Santo de Deus nesta noite eu quero me entregar a ti Espírito Santo de Deus com tudo que eu trouxe no meu coração o Senhor é aquele que conhece como eu estou como eu cheguei aqui hoje então eu abro o meu coração para o teu agir para o teu fluir para o teu mover em minha vida Espírito Santo e que você possa ir nessa entrega nessa sua entrega ao Espírito Santo ir abrindo o seu coração para que ele venha te guiar para que ele venha se mover dentro de você que você possa ir já guardando o seu coração a certeza de que Deus tem muito para você de que o Espírito Santo tem muito para você Amém 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 em mim Deus Espírito move-te em mim Amém, Senhor. Nós abrimos nosso coração. Álvaro, eu não tô te escutando. Oi? Não estamos escutando a música, não sei se é só eu. Tá saindo? Tô te escutando muito baixo. O meu negócio aqui tá bem alto. Dá pra escutar agora? O pessoal tá conseguindo escutar ele direito porque eu não tô escutando. Dá pra ouvir agora, Elay? Tá bem baixinho. Será que é o meu telefone? Provavelmente é o meu. Então pode continuar. Deve ser o meu. Mas você tá escutando? Tô bem baixinho, mas estou. Vamos cantar só mais um hino que ele diz justamente o que você falou, Elay. para que nós possamos abrir a porta do nosso coração e escutar a voz de Deus sobre a nossa mente, sobre o nosso ser. Que nós possamos guardar a palavra, que nós possamos guardar o que tá acontecendo aqui dentro de nossos corações. Amém? Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor, que eu abro as portas do meu coração, Te dou livre acesso, pois com teu braço forte, realiza prodígio, pois com teu braço forte, Senhor, me erguis do chão, pois com teu braço forte, realiza prodígio, Pois com teu braço forte, Senhor, me erguis do chão, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor, É abrir as portas e deixar verdadeiramente Jesus entrar. Abre as portas do seu coração. As palavras do nosso evangelho, as palavras que forem faladas, ou as palavras que a gente escutar daqui pra frente, que elas sejam guardadas no coração e na mente. Porque é o que Deus quer da gente, Ele quer que a gente guarde e passe pra frente. Porque a vontade dEle vai ser feita a partir do momento que nós guardá-la. Amém? Eu confirmo duas coisas que eu vou partilhar com vocês através dessa canção. Na verdade, três coisas, já aumentou. Quando eu estava conversando mais cedo com o Álvaro, o Álvaro já é um conhecido meu, lá do grupo de oração de Santo Amaro, a gente conversou assim, coisa de cinco minutos, decidiu como ia ser, né? E no mais a gente falou assim, ah, o que o Espírito Santo de Deus inspirar? A gente não queria engessar nada, né? Planejar nada engessado. E tanto que essa música não estava programada, né? E ele falou assim, vou cantar aqui pra que a gente possa abrir o nosso coração. E que bom que ele cantou essa música. E no final ele terminou aqui falando sobre nós ouvirmos, né? Estar com os corações atentos, abertos pra palavra e guardar a palavra no nosso coração. E uma das coisas que me foi passada, né? Pra preparação dessa pregação, foi que aqueles que são da família de Deus, são aqueles que guardam, ouvem e guardam a palavra do Senhor. Então você, né? Hoje é chamado a ouvir e guardar a palavra do Senhor. E outra coisa que ficava muito forte no meu coração, não tem muito a ver com as coisas que eu planejei, mas agora é como se clareasse a minha visão através dessa canção. É que Deus quer nos levantar hoje, sabe? E essa música fala, pois com teu braço forte me ergues do chão. Me ergues do chão. E Deus, através de tudo isso que ele tem preparado pra nós, nesse grupo de oração, ele quer nos erguer, ele quer nos levantar. Então, esse grupo de oração é pra você que tá aí caído, que tá aí sem forças, que tá aí atribulado, pra você que não tá conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, que tá aí vendo a chama da sua fé apagada. Jesus é a luz que veio acender a chama da nossa fé hoje. Jesus é esse Senhor que veio nos erguer do chão. Elaís, a frase que veio pra mim na hora que eu tava começando a arrumar as minhas coisas aqui, é que a gente tem que deixar Jesus ser a luz no fim do túnel. Porque às vezes não é que a gente não consegue achar a luz, às vezes a gente não consegue deixar ele ser a luz. Essa é a frase que, do momento que eu comecei a arrumar aqui, essa frase veio pra mim. É deixar ele ser a luz. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar essa música mais uma vez, não pra abrir, mas pra escancarar as portas do nosso coração. Amém. 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 Meus irmãos, já adianto pra vocês e já coloquei fixado aqui no comentário, mas quem tá aí no Facebook assistindo a gente também, que a palavra tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 12 a... É o que eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará nas breves. Tá dando pressão. Laís. Oi. O seu negócio tá travando. Agora melhorou ou como que tá? Tá dando um pouquinho de atraso aqui, tá agarrando. Tá carregando toda hora. O seu também tava assim aqui. O pessoal tá conseguindo me ouvir direito? Dá um help aí. O pessoal tá ouvindo direitinho, dá um help aí pra gente? Será que estão... Olha aí, tá normal agora. Tá normal? Tá. Tá conseguindo. Pode continuar. Então, gente, como eu estava falando, né? Se eu pudesse resumir... A internet não suporta o poder de Deus. O poder de Deus, segundo o Tales. Se eu pudesse resumir, né? Tudo que eu trouxe hoje pra falar aqui pra vocês, eu diria essa frase que o Maurício compartilhou com a gente. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda nas trevas. Foi o próprio Jesus que disse isso pra gente. Então, vamos pegar a nossa palavra. Vamos ver o que Deus tem pra nos dizer através da palavra. Diz a Giovana que agora já tá bom, deu uma agarrada, mas tá bom. Que bom. E a palavra do Senhor vem nos dizer assim hoje. Então, entenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos. No dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus. Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Deus, e eu te declaro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. São palavras da salvação. Meus irmãos, Jesus, ele foi anunciado desde antes do Novo Testamento, que a gente leu agora. Jesus, ele havia sido prometido desde lá no Antigo Testamento. Os profetas falavam que iria vir o Salvador, que Deus mandaria um Salvador. E não porque nós merecíamos, muito pelo contrário. A palavra em Isaías 59, vem dizer que não é o braço de Deus que é curto demais para chegar até nós. Ela vem dizer que os nossos pecados fizeram uma barreira entre nós e Deus. Por isso que Deus não estava escutando o povo, derramando graças para o povo. Não porque Deus era incapaz de fazer isso, mas porque os pecados, os nossos pecados, colocaram uma barreira entre nós e Deus. E Deus que, olha só, Deus é um Deus rico em misericórdia. Se eu tivesse que falar para vocês uma coisa, eu ia chegar para vocês e dizer que Deus é infinita misericórdia. Olha só, quando Deus, quando o dilúvio ia atingir a humanidade, destruir a humanidade, Deus, por misericórdia, ele nos salva, encontrando graça em Noé e nos salva através da arca. Deus é rico de misericórdia e lá no povo, o povo dele, que estava ali vivendo na escravidão do Egito, Deus manda Moisés para retirar o povo da escravidão. E quando os nossos pecados faziam essa barreira entre nós e Deus, Deus que é infinita misericórdia, ele manda para nos salvar o próprio Filho dele, Jesus. Jesus, ele já existia desde a criação do mundo. Ele se encarnou, veio cumprir a missão dele aqui, que era anunciar o reino de Deus e nos salvar. E nesse período da missão que Jesus vivenciou aqui na terra, ele foi se revelando. Olha só, Deus já falava de Jesus, os profetas já falavam do Senhor e Jesus, ele vai se revelando no anúncio do reino de Deus. E como que ele vai se revelando? Ele vai falando sobre o Filho do Homem, que é ele. Ele vai falando, olha só o que ele fala para os discípulos. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma outra fala que Jesus, ele também fala para os apóstolos, para os discípulos, e também fala para nós, através da Sagrada Escritura, foi essa que a gente já disse aqui. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. E ao longo dessa apresentação que Jesus vai fazendo, Jesus vai se revelando como o Senhor da nossa vida, como o Salvador da nossa vida, como o Senhor da nossa história. E eu venho falar para vocês assim, que essa palavra, ela veio para você. Ela veio para te tirar das trevas, da escuridão, das tribulações que você não está entendendo, porque olha só, eu sou a luz do mundo. O Álvaro trouxe aqui para a gente, que não é que a gente não vê a luz no fim do túnel, a gente que não deixa a luz chegar até nós. Porque a luz que vai nos salvar, a luz que vai clarear a nossa inteligência, ela já se manifestou, é Jesus. Eu sou a luz do mundo. E Jesus, a partir do momento que ele vai se revelando, e aqui a gente vê o que Simão Pedro exclamou, não por ele. Simão, Jesus é claro, em dizer que não foi nem a carne nem o sangue que revelou isso, mas o próprio Pai que revelou. Simão, ele exclama, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Cristo vem dizer, sinônimos da palavra Cristo, Salvador, Senhor. Então, nós precisamos voltar o nosso coração hoje e reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. É hora de você repetir, é hora de você voltar atrás. É hora de nós estarmos com o nosso ouvidos bem atentos à voz do Senhor. Porque quando eu preparava essa pregação, eu estava ciente de que eu ia estar falando, não às vezes para alguém que está escutando o anúncio do reino de Deus pela primeira vez, mas pessoas que já caminham na fé, pessoas que já caminham, e é necessário nós acordarmos para essa realidade, sabe? A gente não... Pode ser que eu esteja falando para muitas pessoas nesse momento que estão mornos, que esfriaram na fé, pessoas que diante de toda essa realidade que nós temos visto, deixaram a chama da fé e ir apagando, sabe? E nós precisamos assumir de novo o Senhor e o de Jesus na nossa vida. Nós precisamos relembrar o querigma. Nós precisamos recordar hoje o anúncio que nós já recebemos pela primeira vez. Nós precisamos relembrar que Deus é amor, que o pecado entrou no mundo, que o salário do pecado é a morte, mas que em Jesus nós encontramos a salvação. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me assistindo, que participaram de experiências de oração junto comigo, e vocês lembram aí do querigma em cinco minutos, né? E eu até me emociono de lembrar que Deus é amor, que o pecado entrou no mundo, mas que em Jesus nós encontramos a salvação, e que para isso nós precisamos ter fé, e por aí vai. E um desse querigma vem... E uma das partes desse querigma vem dizer que nós precisamos reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, como o Senhor e Salvador da nossa história. Então você que está morno, você que está aí com a chama da sua fé quase apagando, é hora de nós deixarmos de ser joio e ser trigo. Estou usando até a palavra do Evangelho, se eu não me engano, de domingo. É hora de nós assumirmos a nossa posição como cristãos, é hora de nós clamarmos a Jesus, assim como aquele ladrão arrependido, lá no momento da cruz, clamou, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Se coloca na posição daquele ladrão arrependido, ele já estava crucificado, ele iria morrer, não tinha, aos olhos humanos, não tinha salvação para ele mais. Você olha aquela visão, ele já estava ali esperando a morte, não tinha esperanças para ele mais. Não tinha nenhuma esperança, ninguém conseguia ver uma luz no fim do túnel para aquele ladrão. Mas ele reconhece, na pessoa daquele que estava sendo crucificado ao lado dele, aquilo que nós somos chamados a reconhecer. Ele reconhece em Jesus um Senhor. Ele reconhece que Jesus tem um reino que vai além desse mundo aqui, porque ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim. E hoje, você aí que está vendo a chama da sua fé apagar, você que está aí se sentindo um pouco perdido, é hora de você clamar para esse Senhor que já realizou tantos prodígios, tantos milagres na sua vida. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Senhor, a chama da minha fé está se apagando. O Senhor mesmo diz, seja quente ou seja frio, morro não dá. Então, vem com teu Espírito Santo aquecer a minha vida, aquecer o meu chamado, aquecer o meu sim. Renovar a chama da minha fé. Porque quando, meus irmãos, quando a gente recebe a palavra do Senhor, quando a gente deixa que o Espírito Santo fale conosco, quando a gente participa de algum momento de oração, a gente não consegue mais ser da mesma maneira. Tudo vai mudando, vai se renovando, porque é ali, ali, novo de Deus sendo plantado na nossa vida. Eu falo, existe uma Elaís antes de conhecer a Deus, e existe uma Elaís depois de conhecer a Deus. E quem me conheceu antes, e olha pra mim hoje, praticamente não me reconhece mais. Porque o Espírito Santo me modificou em tantas coisas que eu precisaria modificar, e continua trabalhando em mim. e também continua a trabalhar em você. E nós somos chamados hoje a renovar essa fé, a assumir esse chamado, a deixar com que Jesus venha transformar de novo a nossa vida. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Sabe, voltar ali, relembrar aquela primeira vez que Jesus falou com você, aquela primeira vez que você participou de um grupo de oração e se sentiu tocado. Você tem se lembrado disso? Que eu falo pra vocês, eu lembro direto da primeira vez que eu senti a presença de Deus, das primeiras palavras que Deus falou comigo através da minha primeira experiência de oração. Você se lembra das promessas, dos pedidos de Jesus, que Jesus colocou na sua vida? Porque quando a gente está passando por um momento de tribulação, de dificuldade, a gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo que a gente tinha uma comunhão com Jesus. E a gente vai deixando a chama da fé se apagar, as tribulações vão tomando conta aonde Jesus já fez morada, mas é a hora de a gente acordar. Não tem hora, não tem lugar pra você voltar pra Deus. Não tem hora, não tem lugar. Independente da situação que você esteja passando, olha pra aquele ladrão arrependido. Pra muitos, aquilo ali não era lugar de arrependimento, que ele tinha que ter arrependido antes, que não tinha mais volta, ele estava crucificado, ele ia morrer. Mas não. Pra Deus não tem hora, pra Deus não tem lugar. Você sabe do que você precisa? Que a gente tá falando nesse grupo de oração aqui, desde o início, de um coração aberto. Não é? Eu abro as portas do meu coração. A gente precisa de um coração aberto. Porque, olha só, meus irmãos, olha só, antes de Jesus, os nossos pecados colocavam uma barreira entre nós e Deus. Jesus, ele veio, Jesus assumiu a sua missão, Jesus morreu, crucificado pra nos salvar, e Jesus ressuscitou. Com a morte, Jesus venceu a morte, e Jesus nos salvou do pecado. Então, não existe mais o nosso pecado, colocar uma barreira entre nós e Deus, porque nós podemos, nós podemos ser libertos do nosso pecado, nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, nós temos acesso a Deus através dos sacramentos. Então, se antes havia uma barreira entre nós e Deus, agora essa barreira não existe mais. Sabe o que São Paulo vai dizer lá em Romanos 8? Que nada, 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 pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Mas eu digo que só tem uma pessoa, que só tem uma pessoa que pode te separar de Deus. Você. Só você pode tirar você dessa graça. Só você. E eu tenho certeza que você, se você se ama, se você já conhece o amor de Deus, porque eu sei que você conhece, eu sei que em algum momento da vida você teve um contato com o amor de Deus, que você quer se aproximar, desse Senhor. Então, olha o que Paulo vai nos dizer. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. O amor de Deus é quem dá sentido para a nossa vida. O amor de Deus é quem dá sentido para a nossa história. O amor de Deus, ele vem renovar toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Renovar o nosso amor, porque através do amor de Deus nós conseguimos amar a Deus de volta, amar aos nossos irmãos. e eu venho dizer para você, meu irmão, que hoje, hoje, nós somos chamados a voltar no primeiro amor. Desde já eu te convido para ir se recordando daquela primeira vez que Jesus falou contigo, da primeira experiência que você teve com o Senhor. se recorda daquela vez que você chorou num retiro, que você achou que não ia ter mais lágrimas para chorar, e quanto mais você pensava assim, mais você chorava. Vai se recordando, sabe do quê? Daquelas pessoas que foram instrumentos na mão de Deus, que chegava até você quando você estava chorando no retiro e te abraçava. E quando essa pessoa te abraçava, você chorava, você lavava a sua alma e você voltava para casa depois dos retiros, depois das experiências de oração, com o coração renovado, porque você tinha sentido a presença de Deus. Eu sei que isso já aconteceu com você. E sabe o que Deus vem dizer numa palavra? Se eu não me engano, no livro de Jó, acaso eu sou Deus apenas quando estou perto? Eu não sou Deus também enquanto estou longe? Porque às vezes a gente acha que Deus está longe de nós, mas Ele não está. Ele nunca vai estar longe de nós. Às vezes a gente pode sentir que Deus está longe, mas Deus não está longe de nós. E eu venho dizer para você, o mesmo Jesus que questionou a Pedro, o mesmo Jesus que estava lá com o ladrão arrependido e respondeu para ele, você vai estar hoje comigo no paraíso, o mesmo Jesus que te encontrou em alguma experiência de oração, em algum retiro, o mesmo Jesus está com você hoje. O mesmo Jesus está hoje querendo reavivar a sua fé. E só depende de você. Só depende de você. Ele quer tocar o nosso coração hoje através desse grupo de oração e te levar, sabe para quê? Para rezar o terço todo dia, meus irmãos. Nós precisamos nos achegar até Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Reze o terço todos os dias. Reze o terço da misericórdia. Leia a liturgia diária. Não deixe de rezar. A sua fé precisa ser abastecida. Às vezes você hoje está aí com a sua fé abalada porque você não tem abastecido a sua fé e você nem sabe por onde parou. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos voltar ao nosso Senhor porque nós já conhecemos, nós já tivemos o anúncio um dia. Mas hoje Jesus vem em forma de carinho tocar no nosso coração. Porque olha só o que o Maurício compartilhou conosco aqui. Essa é a situação da nossa alma. Minha alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede do Senhor. A nossa alma tem sede dessa água viva que o Senhor nos prometeu. E hoje nós somos chamados a voltar a esse primeiro amor. A sentir mais uma vez o carinho de Deus. Então que você possa se abraçar. faz essa atitude de se abraçar recordando todas as experiências que você já teve com Deus. Todas as experiências que você já teve com Jesus. E nós vamos cantar mais uma música aqui. Ô Álvaro, pode ser Minha alma tem sede? A gente vai risar com essa música e vai pedir a Deus pra nos abastecer. E vai pedir a Deus pra renovar a nossa fé. E vai pedir a Deus pra vir mais uma vez sobre o nosso coração, tocar o nosso coração. E lembra do que ele disse? Através daquela primeira tensão que ele ia nos reerguer. Confie. Confie. Abra o seu coração e permita ser abraçado por Deus. E permita ser tocado por Deus. E permita experimentar mais uma vez o agir e o mover de Deus na sua vida. Permita-se. Abra o seu coração. Experimente mais uma vez o agir do Espírito Santo na sua vida. E que essas palavras sejam palavras de vida eterna no nosso coração. E nos aproxime mais uma vez daquele que é o Senhor e que é o Salvador da nossa vida. Jesus Cristo. Pra você que entrou aí agora, vamos cantar uma canção. Vamos falar com Deus agora, que a nossa alma tem sede dele. Que assim como essa coisa que anseia por água, assim como todas as coisas anseiam por cada coisa, assim como todos os animais anseiam por comida, assim como todas as pessoas anseiam, precisam de tudo. Nós precisamos a cada dia do Senhor em nossas vidas. para você que está aí, cante essa canção. Minha alma tem sede e diga, oh meu Deus, minha alma suspira por ti. Diga, sopra em nós, Senhor. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, oh Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, oh Pai, estamos reunidos em teu nome. Diga aí, Ó, vem tem feito o outro, vem neste lugar. Ó, vem tem feito o outro, vem neste lugar. Fortalece o quebrado com o teu poder. Rádio do céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo, Santo, ó, vento infertuoso, vem neste lugar. Fortalece o quebrado com o teu poder. Rádio do céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Sopra em nós. Sopra em nós. Vai dizendo aí do lugar que você está, sopra em nós. Sopra em nós. da sua família. Sopra em nós. Seus amigos, seus irmãos. Sopra em nós. 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 e cantando. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em snow, Sopra em nós. E com essas palavras, com tudo o que foi dito aqui, o que foi pedido nesse instante para que eu possa falar com vocês, nesse momento, esse momento de crise, momento de pandemia que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo que até as nossas igrejas, nosso templo está fechado, porque igreja é o que diz o Senhor, a igreja somos nós. A igreja é cada um de nós. Nós vamos ao templo para pedir, para aclamar a Deus, mas nós somos a igreja. E nós passamos a aprender a ser como os profetas, Moisés, Noé, todos esses que passaram por tudo que passaram, que todos falaram que não ia dar certo. Palavras do nosso querido irmão Tony Allison, ele disse na história de Moisés, que todos falaram que não ia dar certo, todos falaram que aonde está esse Deus, que nada ia dar certo. Mas Moisés sabia, e isso é o que nós precisamos de aprender com ele, com todos os profetas, aprender a falar que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. É isso que nós precisamos. E como nós dissemos no início, nós temos que aprender a aceitar, não aceitar, nós temos que querer a luz do Senhor, nós temos que querer que Ele seja a nossa luz. E para Ele ser a nossa luz, nós temos que falar todos os dias que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Tudo que é impossível, o possível, o impossível se torna possível. Porém, a gente fala que é Deus, porém, a gente coloca Deus à frente. Porém, a gente fala que é Ele que vai fazer. Porque nós queremos também ser igual esse profeta do nosso Evangelho. Nós possamos ganhar a chave do céu. É isso que nós precisamos, ganhar a chave do céu. Mas ganhar das mãos dEle, de Deus. Porque Ele que pode fazer todas as coisas para todos nós. Quando nós pedimos para que Ele sopra sobre nós, nós pedimos também para que Ele possa nos ajudar, para que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor também. Nós possamos voltar a vivenciar tudo. Porque às vezes nós agradecemos, nós falamos com Deus só o bom. Nós agradecemos pelo bom. Mas nós temos que voltar ao primeiro amor, mas para dizer, agradecer por tudo. Porque a vida nossa que nós estamos vivendo é para isso. Nós estamos vivendo é para agradecer em todas as situações. Pois a palavra diz, em tudo dá graça. Então, que nós possamos agradecer, que nós possamos vivenciar esse amor. Vivenciar essa fé e essa palavra, esse Evangelho que foi nos falado. Que nós possamos, desde o início de tudo, nós possamos guardar em nossos corações. Que nós abrimos o nosso coração. Mas que nós não fechamos o coração. Nós nunca fechamos o nosso coração. Pois o coração, ele é aberto para entrar, para Jesus entrar. Mas ele também é aberto para nós possamos passar para frente, passar para todas as pessoas. Tudo isso que nós estamos vivendo. Amém? Nossa live deve estar quase encerrando. Porque já deve estar quase fazendo uma hora que a gente está aqui. Eu queria partilhar com vocês uma palavra. O Álvaro comentou aqui, né? A gente não está podendo ir na igreja rezar. Mas Jesus falou uma palavra muito bonita. Não vou saber dizer com as mesmas palavras. Mas que quando quiser desorar, feche a porta do teu quarto e ora. Que o Pai que vem no escondido vai te recompensar. Então eu espero, eu desejo muito, do fundo do meu coração, que você possa ter sido tocado por Deus aqui. Que você possa ter... Olha, tem 30 segundos. A live vai encerrar. Que você possa ter se recordado do amor de Deus. E principalmente, você orar no escondido. Porque ele vai te recompensar. Bom gente, 13 segundos. Contagem regressiva. Tá? Que é 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.